Seja muito bem-vinda ou bem-vindo a mais uma aula do curso de Python para Inovação Cívica. Hoje a gente vai ver um pouco sobre como funciona um raspador do querido diário por dentro, mas para isso a gente vai primeiro ter uma introdução conceitual que é raspagem de dados, dar uma olhada na framework scrape, que é o que é usado no projeto, e também ver uma execução de uma spider ou raspador do querido diário. E aí, vamos ver uma introdução a raspagem de dados? Raspagem de dados é o ato de simular uma interação com qualquer website e extrair conteúdo dele. A gente geralmente usa essa técnica quando fazer isso manualmente daria muito trabalho. Então, a gente vai pegar uma página web, ver como é que as requisições funcionam e tentar reproduzir elas com um programa que vai fazer isso de forma automatizada. Um bom guia para se ter em mente é, se está no navegador, se você está conseguindo ver, um raspador também vai conseguir. Pode precisar de mais passos, pode não ser tão simples e direto quanto você pode imaginar de início, mas em algum momento você chega lá. Se tiver tempo suficiente, você consegue fazer um raspador para aquilo. Para projetos de inovação cívica, Se o escopo do seu projeto passou um pouco daquele escopo pequeno e fazer as coletas de forma manual já estão dando muito trabalho, então talvez já seja o momento de optar por uma opção automatizada. E aí que a raspagem de dados entra como solução. E principalmente se os dados não forem disponibilizados de forma amigável. Se a gente tiver que interagir com muitos elementos no site e fazer isso, sei lá, diariamente, com muita frequência, a raspagem de dados se torna cada vez mais relevante. Agora vamos dar uma olhada na framework Scrape. Primeiro, Scrape é uma framework. Esse termo geralmente é usado para programas que te dão ferramentas para que você consiga construir os seus programas por cima dele. Aqui a gente consegue construir raspadores de forma muito rápida. Por quê? Framework tem baterias inclusas, assim como o Python. Então, a gente pode já utilizar várias coisinhas como se a sua resposta do site vier zipada, ele já extrai automaticamente. A gente não precisa construir nada para isso. Isso é só um exemplo. E aí tem também a pegada de que o Scrape só lida com o HTTP da página. Então, a gente só vai fazer aquelas requisições extremamente essenciais para a maioria dos sites. A gente não vai requisitar nenhum conteúdo extra, como os CSS e tudo mais. Isso é bom porque torna o peso da nossa raspagem muito menor no servidor que está servindo a gente e a raspagem vai se tornar muito mais eficiente e rápida. E o último tópico que a gente pode acrescentar como principal vantagem do Scrape é que ele é muito fácil de modificar um projeto Scrape e adicionar coisas quando a gente já tem um projeto tanto pequeno quanto um projeto grande. Então, ele escala muito bem e a gente consegue manter um projeto grande como o querido diário com muitos raspadores sem que a gente tenha muito trabalho para manter isso. Agora a gente vai ver rapidinho como é que a gente instala, cria um projeto Scrape e executa o nosso primeiro raspador. Para isso, a gente vai instalar a biblioteca de um jeito muito simples, usando o pip, o que a gente já está acostumado. E depois disso, a gente vai ter um comando para a linha de comando disponibilizado, que é o Scrape. Esse comando tem subcomandos. Um deles é o start project, que vai criar o nosso projeto. E para isso, a gente dá um argumento que vai ser o nome do nosso projeto que aqui a gente está dando como projeto de inovação. Depois que a gente executar esse comando, ele vai criar uma pasta, projeto de inovação, e dentro dessa pasta vai ter um arquivo Scrape.config. e essa vai ser a raiz do nosso projeto. Dentro dessa pasta também vai ter uma nova pasta, projeto de inovação, que vai ter vários arquivos. Aqui a gente só vai focar no arquivo de settings e na pasta de spiders. Os outros arquivos já vêm lá para você preencher, caso seja necessário, mas a gente não vai entrar nesse tópico agora. O arquivo de settings é o arquivo de configurações gerais do seu projeto. Então, tudo que você quiser modificar, geralmente passa pelo arquivo de settings. E a pasta de spiders contém todos os raspadores que a gente vai criar no nosso projeto. Então, vamos criar o nosso primeiro raspador? Vamos criar para a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. E para isso, a gente vai criar o arquivo rnnatal.py na pasta spiders. Um raspador Scrape é uma classe. Foi para isso que a gente viu a classe anteriormente. Então, para construir essa classe, a gente precisa dar o nome dela. Pode ser qualquer nome. E aqui a gente está dando rnnatal spider. Mas ela precisa herdar da classe spider do Scrape. Então, com isso, ela consegue ter a base, quase tudo que é necessário para que seja executada como um raspador Scrape. Mas a gente ainda precisa de mais algumas coisas. Por exemplo, um nome. Todo raspador Scrape é executado a partir do seu nome. E como a gente pode ter vários raspadores no projeto, ele tem que ser um único e identificável. Aqui a gente está dando o nome de rnnatal. Outra coisa que a gente pode adicionar são URLs ou uma URL só inicial. A gente está aqui indicando para o Scrape que ele deve iniciar a nossa raspagem já fazendo uma requisição para essa URL. A resposta dessa requisição vai para o método padrão parse. Esse método, ele vai receber essa resposta na variável response. Nessa variável response, a gente vai ter vários atributos. E, por exemplo, o atributo text, que é o conteúdo daquela response em formato de string. Então, a gente vai receber um html dessa página inicial. E o text vai ser esse html em string. E a gente vai colocar isso dentro de um dicionário na chave body. Aqui a gente também está usando uma novidade, que é uma palavra reservada chamada yield. Essa palavra, esse termo, ele é como se fosse um return. Só que, no return, quando a gente chega no return, a função termina por aí e retorna aquele objeto. Com o yield é um pouco diferente. Ele vai retornar o objeto, mas ele poderia continuar retornando outros objetos. Ou seja, a função não termina por ali. Então, é um conceito mais avançado de funções geradoras, mas que a gente não precisa se preocupar muito. Nesse momento, vamos só entender esse yield como se fosse um return. E, com isso, a gente consegue pegar o conteúdo da página inicial dos diários oficiais de Natal. Agora, para executar o raspador, a gente vai para a raiz do nosso projeto, que, como eu disse, é onde fica o arquivo scrape.config. E, de lá, a gente vai executar o comando scrape crawl, dessa vez, o subcomando crawl, o nome da espida, que a gente deu como rn natal. E, aqui, estou usando um argumento, que é o traço O, output JSON. Isso quer dizer que, quando o raspador for executado, ele vai colocar aqueles dicionários, que a gente disse para extrair, no caso foi só um, nesse JSON de saída. Então, ao final, a gente vai ter um arquivo com a chave body e uma string, que vai ser o nosso conteúdo em HTML da página inicial. Agora, vamos ver como é a execução de um raspador núcleo de diário, que tem um pouquinho mais de coisa, mas a ideia é a mesma. Aqui, a gente está visualizando a execução de um raspador da cidade de Manaus, a partir de 1 de julho de 2021. O primeiro ponto relevante é a capacidade de filtro que a gente pode fazer, só para pegar os diários oficiais que a gente quer, sem causar muito problema para o servidor do lado de lá. E o segundo ponto é que a gente pode ver que vários arquivos estão sendo baixados ali. A gente está pegando as URLs de onde eles foram baixados, os arquivos estão sendo salvos em uma pasta, e também vários metadados, como, por exemplo, a data de publicação e também o número da edição do diário que foi publicado. E é isso. Com isso, a gente encerra essa aula. Deu para ver muita coisa sobre raspagem de dados e como que o Scrape facilita todo esse processo, e também por que o Scrape é usado no querido diário, quais as vantagens. A gente não entrou ainda muito a fundo em como construir um raspador, porque a gente ainda precisa dar uns passos para chegar lá, mas é para isso que a gente ainda tem o resto do módulo para ver, e nos vemos na próxima aula. Tchau!